Outro Olhar. Apresentação Kleber Bem-Venho. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia pra você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Nesse sábado, o Outro Olhar vem de alguém que tem um repertório de vida muito intenso, especialmente na política e no esporte. Sua trajetória, portanto, já é um Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa. Romildo Bolzã, advogado, hoje presidente do PDT, ex-prefeito de Osório, ex-presidente do Grêmio, na política e no esporte, muito ganhou, mas também experimentou derrotas. No Grêmio, especificamente, esse experimento foi ainda mais forte da glória de um presidente campeão, a queda pra segunda divisão e depois o retorno. Mas, seja na vitória ou na derrota, e aqui dou, inclusive, um testemunho pessoal, é alguém que nunca tirou pedra, sempre se manteve com uma postura, sublimou. Então, vamos saber dessa experiência, mas também falar um pouco do seu olhar pras eleições, pro trabalhismo, pro Grêmio, claro, e tudo mais do que couber nesses poucos trinta minutos. Bom dia, presidente Romildo. Bom dia, bom dia, um prazer te rever e falar contigo novamente. Igualmente, como é que o senhor tá? Senhor, a família, tudo bem? Tá ótimo. Tô na minha vida de rotina, mais uma vez, freeway, no Isório e Porto Alegre. Todo dia. Quase todos os dias, fazendo meus roteiros pro interior, trabalhando no escritório, cuidando lá dos meus negocinhos lá no campo e tocando a minha vida. Pois o senhor tem campo também, né? Tem, tem. Tem uma parte rural dessa vida aí. Tem, tem, tem. Romildo, eu quero começar de, de frente pra trás, né? Vamos começar pelo que é mais recente aí, entender no PDT agora, como é que, como é que, qual é a tua principal missão? Imagino que tu devas estar cuidando aí da preparação pras eleições municipais. Sabe que o retorno do PDT não era uma coisa tão prevista assim, mas é uma questão de, vamos dizer assim, de, de responsabilidade, compromisso com os valores políticos da vida da gente. Vamos combinar uma coisa assim, ó, eu quando saí, quando fui pra presidência do Grêmio, tive que renunciar à presidência do PDT. Como vice-presidente do clube, eu tinha já essa militância com o comitante. Mas depois, aquela renúncia me causou, de certa forma, assim, uma espécie, assim, de rompimento. Um débito ali. Um débito, um, fiquei devendo. Companheiros de uma vida toda. É, de uma vida toda. E aí eu resolvi, depois que passou isso aqui, retornar. Retornar a convite do pessoal, havia um convite nacional, um convite local, um convite da bancada, um convite dos companheiros, uma movimentação nesse sentido. Eu, de certa forma, fiz uma retomada política por conta de acreditar na causa. Foi basicamente isso. Quem acha, quem não faz política pode achar isso muito estranho, muito piegas ou muito irrelevante. Não, não, não. Quem acredita numa causa, quem tem profundos vínculos com aquela convivência ou aquela causa, com o sentido administrativo, com o sentido político, com o sentido de valores de vida, com o sentido ético, com o sentido moral, com o sentido de comportamento. Quem tem, basicamente, esse tipo de compromisso, e eu tenho com o trabalhismo, não partidariamente que se expressa na sigla, mas com a ideia, assim, mas na ideia, a ideia ideológica. Como é que tu resumiria, até tinha separado aqui para te perguntar e já encaixo agora. Como é que tu resumiria, Romildo, essa ideia do trabalhismo ontem e hoje? O que que isso significa? Eu acho que nós temos o fio da história e eu vou te dizer mais, assim, eu começo a examinar todo esse contexto ideológico e político em 30. Em 30? Em 30. Não é uma coisa possível de fazer, basicamente, assim, de uma hora para outra. Em 30, tu verifica a sessão do Vargas. Ali é um demarcador. Não era o trabalhismo, mas em 32 já veio o voto feminino, já veio o começo da retomada da cidadania plena e absoluta, depois em 37 veio a regulação das relações de trabalho. Acho que essa é uma questão também extremamente importante. Veio a ditadura, que sempre teve viés social, veio depois a guerra, veio também o contexto de uma visão de desenvolvimento nacional, veio a questão do desenvolvimento, vamos dizer, como uma estratégia industrialização do país. Acho que ali marcou todo o posicionamento da vida, da industrialização do país, ou seja, o privilégio do capital nacional, as bases da indústria nacional, a formação de uma visão de Estado, a visão de uma situação de desenvolvimento e industrialização do país. Depois veio em 50, a visão específica, a visão específica de toda aquela questão de como tu trata o subsolo brasileiro, as riquezas minerais, as riquezas naturais, as empresas estatais feitas para fazer toda essa absorvição, não é somente o aço, os minérios, o aço beneficiado, os minérios de ferro, mas veio o petróleo, veio toda essa questão também da base de uma industrialização do país. Vieram exatamente os governos que mais se colocaram à disposição da luta democrática, eu pego o 61 com o Brizola, quer dizer, o que foi a legalidade? Nada mais foi do que uma luta pela democracia. Quando se discute hoje democracia, 61 nada mais foi do que basicamente uma luta pelo Estado de Direito, quer dizer, por valer aquilo que efetivamente estava escrito, nada mais foi do que um grande gesto de que não existe outra forma de poder não ser alcançada pela democracia pelo voto popular. Depois veio a educação confirmada, quer dizer, uma proposta e eu creio que nós temos todos esses valores postos hoje e podem ser aperfeiçoados, podem ser valorados, podem ser atualizados, mas jamais indisponibilizados, por uma razão muito simples, porque vamos combinar, não está esgotado. Eu me recordo de algumas frases, por exemplo, do próprio Francisco, do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que quando ele assumiu, vamos pôr um fim na era Vargas. Não, eles não conseguiram pôr um fim na era Vargas, eles não conseguiram atualizar a era Vargas e o que existe no país ainda é resquício na era Vargas. Deixa eu te perguntar, é justamente essa transição, né? Tu tá dizendo aqui, a gente transporta um legado que começou lá e que continua atual hoje. A questão é, o PDT conseguiu, Romildo, fazer essa atualização como partido? Como partido não, algumas coisas sim. Eu diria assim, a educação foram dois momentos extremamente importantes, porque o amadurecimento de um partido político, o amadurecimento das relações políticas se dá exatamente quando eu olho para um partido e sei o que vai acontecer. Quando eu olho para um partido e não tenho, vou dizer, não tenho constrangimento e nitidez ideológica, eu sei que do governo seria isso. Tem identidade. A educação, por exemplo, é um exemplo disso. Quer dizer, o Brizola começou aqui num projeto do Rio Grande do Sul de alfabetização. Depois transformou a escola de tempo integral, que o PT hoje desenvolve e fala, mas em primeiro momento negou. Então, mas esse tipo de atualização administrativa, nós não tivemos mais a oportunidade, por falta da atualização do discurso, talvez por falta de quadros, a oportunidade de modernizá-lo. E a renovação geracional também? E também, não tenho dúvida que sim. Mas todos esses valores poderiam ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados com alguns valores e alguns princípios extremamente importantes. Por exemplo, privilégio à economia nacional, privilégio ao capital nacional, privilégio à distribuição de riqueza, privilégio a ter o cuidado com aquilo que significa o bem-estar da população através exatamente dos meios de produção. Acho que esses conceitos têm que estar postos permanentemente e não deixar simplesmente que essas coisas, o mercado seja regulado. Não, o Estado serve para isso. Tu fizesse aí uma coisa que está em comum, né, no mundo político partidário, que exercitasse também uma autocrítica. Quer dizer, tu és presidente de um partido, mas está enxergando também uma necessidade de autocrítica nesse sentido. Não tenho dúvida. Eu acho que a falta de, por exemplo, uma espécie assim de... Enquanto o Brizola fazia a condição política, tinha de certa forma uma linha de condição nesse sentido. Mas, vamos dizer assim, o PDT, por uma falta de nitidez, transversou em diversos momentos. Foi para os governos, foram para vários governos, governos que às vezes não significavam exatamente aquilo que somos. E acho que isso, de certa forma, nos deu, como em qualquer partido que efetivamente pula de galho em galho, em governo em governo, que aquele espaço... Eu contei com quase todos. Quase todos. Perde a autenticidade, perde a legitimidade, perde o debate e principalmente perde a capacidade de formular melhor. Porque se submete à política dos outros. Simplesmente isso. Porque eu vejo também nos movimentos do PDT, sempre tem uma alovação a quadros históricos e como tem que ter... Mas você tem que colocar isso, não a alovação dos quadros históricos, tem que colocar os personagens que representaram alguma coisa politicamente. Se tu for só idolatrar a figura, tá aí completamente equivocado, tu vai chegar no vazio. Eu quero saber por que que eu idolato essas pessoas. Talvez isso que falo de tangibilizar um pouco. Essa comunicação. Essa comunicação de tu entender que os personagens políticos, que os ídolos políticos, que os mitos políticos foram responsáveis por um processo de desenvolvimento, por um processo administrativo, por um processo político, por uma situação de intervenção direta na vida das pessoas. E que na opinião de vocês continuam atual. Continuam atual e que esses valores têm que ser aperfeiçoados. Quer dizer, a modernidade nos remédia para aperfeiçoamento. Tu não vai passar uma vida inteira falando em luta de classes que isso praticamente acabou. Tu não vai ficar falando uma vida inteira no socialismo sem examinar o aspecto da democracia. Tu não vai criar uma condição de um processo educacional hoje que não seja um consenso de integrar todos em uma escola pública absolutamente correta e saudável. O amigo está falando aí de uma esquerda moderna. É isso. Um centro esquerdo moderna. Um centro esquerda moderna. Porque isso na verdade para mim é o que me contempla ideológico e politicamente. Agora me conta, como é que está o PDT gaúcho nessas tuas andanças aí? O que que tu está sentindo interior a fora? Quando a gente quando a gente reassumiu em setembro a ideia basicamente era de gerar um processo de convivência interna. Gerar um processo de de relacionamento. Recuperar a nossa capacidade de confraternizar, recuperar nossa capacidade de formular, discutir, debater, se orientar, trocar ideias e de certa forma criar a metodologia de convivência para a gente organizar, vamos dizer assim, como a gente enfrenta a nossa organização. Então eu já visitei desde setembro para cá aproximadamente direto e indiretamente em torno de duzentos e oitenta municípios. Por que isso? Porque isso gerou para o partido uma certa. Ah, está na estrada, hein? Uma certa. Sim, mas no direito e indiretamente. Os preços têm feito quarenta reuniões que atenderam duzentos e atenta reuniões regionais. Então, indiretamente duzentos e oitenta municípios, mas essas reuniões serviram para um contato com a liderança local, serviram para uma troca de opiniões, para um diagnóstico partidário, para uma valorização da relação de formulação e principalmente para orientação, quer dizer, trocamos ideias e passamos orientações. Nós temos orientações de como vai o comportamento eleitoral. Então esse debate foi realizado, está sendo realizado de modo que a gente possa criar um ambiente. Eu posso dizer hoje que o PDT é a terceira força do Estado do Rio Grande do Sul enquanto representatividade política, incluindo as questões que diz respeito à quantidade de vereadores, à quantidade de prefeitos. Vocês conseguiram resistir bem a janela partidária? Ficamos iguais. Ah, iguais. Ficamos iguais. Nós estamos no levantamento hoje aí que nós tivemos uma uma crescima de setenta vereadores novos e perdemos setenta e cinco. Praticamente não teve um impacto grande da nossa parte. Tivemos alguns assédios e essa janela basicamente é muito triste quando tu vê exatamente o dinheiro, o dinheiro formulando, o dinheiro andando, não tem debate. Cada um cuida do seu espaço. Ou é conta pra ver onde eu vou me eleger melhor, né? Tu bota na maquininha lá e verifica exatamente. É o quociente. Isso é quem me ajuda mais, quem me bota aqui, quem tem um partido que pode me financiar melhor e tal, me colaborar comigo na minha campanha. É isso. É uma pena, mas é isso. Não tem nada de política. Não tem nada. Por isso que o voto, aí vai uma pequena, por isso que o voto em lista e semidistrital, uma eleição mista, proporcional, isso ajudaria bastante a dar, vamos dizer assim, nitidez política aos partidos. Ali a legitimidade ao mandato, ali a legitimidade também à representação. E me conta, na capital, o que que os senhores estão pensando? Nós estamos conduzindo a eleição na capital com a candidatura da Juliana, estamos num debate, nós estamos discutindo com o grupo onde temos candidatura e outros partidos que também têm candidatura. Então nós estamos fazendo exatamente a formulação e a união de todos, quer dizer, nós estamos discutindo com o PSB, com a União Brasil, com a Avante, partidos que estão mais ou menos nessa mesma linha e que querem construir para Porto Alegre uma alternativa política. Então nós estamos discutindo aqui, tem o deputado Tiago, tem a Juliana, esses dois candidatos se colocaram à disposição nesse grupo, o que importa para nós agora é nós definirmos os critérios da escolha e como vamos nos formular a perante um programa de governo para Porto Alegre. A tendência é ter uma alternativa ou acabar apoiando a Maria do Rosário? Não, 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 nenhuma, nenhuma nem outra. Eu não admito nesse momento para esse nível de discussão, porque a Juliana será candidata de qualquer maneira dentro de uma frente. E eu não acredito que esse grupo esteja pensando em candidaturas que possam migrar para os polos, vamos chamar os polos que tem hoje aí. E o comando nacional do Lupe, Romildo, funciona para vocês? Como todo comando partidário é um vício da representação política nacional, como todo comando político nacional ele é centralizador, dos recursos públicos, os recursos partidários, do fundo partidário e do fundo eleitoral depois. Todas essas questões não é uma prerrogativa do PDT, não é um problema do PDT, está extremamente centralizada nas direções nacionais, na figura dos seus presidentes. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Então quando a gente tem isso, a gente se sujeita a ele, eu não te rebela quanto a ele. Então o que eu procuro fazer? Procuro fazer a melhor convivência para tirar o melhor proveito para o Rio Grande do Sul. É isso que eu faço. Mas vamos dizer assim, o sistema no meu entendimento está completamente errado para todos. Perfeito. Tu fizeste aí no fundo um desenho dizendo, em outras palavras, que há espaço para uma alternativa política, até nacional e local, no meio dessa polarização toda. Eu acho a polarização política que nós vivemos hoje muito burra. Eu quero usar esse termo forte e duro porque ele é incentivado pelos dois polos. Os dois polos têm interesse em excluir os debates. Enquanto fica radicalizada essa situação. Fica lá uma ala falando mais grosso à direita, fica uma ala cá falando mais grosso à esquerda e o meio, centro esquerdo, centro, centro esquerdo, centro direita, que podem formular políticas muito mais razoáveis e vamos dizer assim, muito mais sensíveis, muito mais, não consegue ingressar por conta exatamente daquilo que se chama hoje de foto útil. Olha, o candidato de melhor perspectiva é esse, o candidato de melhor perspectiva é aquele. Estão nos polos e tu sai do debate. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito ruim da vida política nacional e temos que sair imediatamente da estratégia dos dois partidos majoritários, na esquerda e na direita, exatamente porque se nós continuarmos assim, nós vamos passar um longo tempo ainda, um longo tempo, talvez uma eleição a mais ou duas eleições a mais que são, que significarão uma geração com debates extremamente precários. Quer dizer, personalizados, emocionados, muito atrasados e que a gente não consegue formular uma coisa nova para o país. Então eu, para mim, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito triste. Bom, Romildo, antes da gente ir para o esporte, as tuas percepções, governo Lula? Acho que é um governo que voltou aqui, não entendeu ainda toda a circunstância, quer dizer, o que procura repetir do passado não atualizou, acho que é um governo que precisa se atualizar mais do que diz respeito, precisa formular coisas diferentes, precisa melhorar suas relações, o país não é um, não é uma situação basicamente assim de, eu recupero os programas sociais, eu faço isso, recupero aquela trajetória dos governos anteriores e acho que vai ir para resolver, o governo hoje é um governo de relações, tem que ser muito mais amplo do que isso e eu acho que o governo Lula está ainda na redoma das eleições, não conseguiu se desvencilhar, vamos dizer assim, nas relações, quer dizer, fez a regra de sempre, conseguiu fazer uma boa base no Congresso, dentro exatamente do troca-troca, dentro do conchavismo. Não tem uma pauta muito nova. Não tem uma pauta nova, não temos uma pauta, um projeto de desenvolvimento nacional muito claro, adota programas ali, adota programas aqui, quer dizer, mas não é uma sistematização de estratégia, nós não temos uma estratégia sistematizada nas propostas do desenvolvimento nacional, das questões das infraestruturas nacionais, de como a gente vai fazer a economia nacional, de como a gente vai melhorar a distribuição de riqueza, como é que vai fazer a política da ampliação do emprego, da distribuição da riqueza nacional de uma maneira, talvez pelo salário, por ali ou por aqui, mas nós estamos completamente amarrados, contratualizados e não vejo o governo Lula dar alternativa para isso. E como é que funciona o Ciro? Perguntei do Lupe, como é que funciona o Ciro nesse cenário todo? Eu já vi ele dizendo que ele está liberado. O Ciro é um outsider. O outsider, né? Total. O Ciro, o Ciro Gomes, eu adoro. É o indomável, eu sei que tu gosta dele. Eu adoro ouvir ele, acho que ele é um sujeito que não fala bobagem, ele pode falar impetuosamente, pode às vezes falar intempestivamente, mas não fala bobagem. Para bobo não serve. Para bobo não serve. Então eu creio que ele é um sujeito assim, quando vai para um debate, ele está extremamente dominador dos números, dos dados, daquilo que ele precisa para fazer para debater. Ele chegou a uma conclusão, a sua conclusão do raciocínio montado é uma coisa absolutamente lógica e para mim, muitas vezes me contempla, eu tenho dificuldade de contestá-lo, porque eu acho que está lógico. Para mim, a lógica dos raciocínios me faz me sentir muito mais à vontade para entender o que pensa. Eu particularmente acho uma pena o sujeito não ter tido uma oportunidade de governar, assim como também acho que o Brizola se perdeu numa situação de, de, se perdeu muito sem o Brizola no governo. Eduardo Leite, professor. Eu também vejo ele mais ou menos no mesmo nível, não vejo um governo com estratégias bem montadas, vejo tocando a rotina, é um governo que, que a legitimidade, é, poderia ter sido bem maior nas eleições, acabou caindo no seu colo a reeleição por conta, ali quase perde o segundo, segundo turno, o candidato opositor era um candidato que, vamos dizer assim, não empolgou e a ponto de todo mundo migrar no segundo turno para uma posição de, de não aceitação de uma candidatura e, e resolver aceitar outra. Então, lhe falta um pouquinho mais, é um sujeito que é competente, que, que eu, eu admiro a sua capacidade de formulação, admiro a sua capacidade de estudar, que admiro a sua capacidade de trabalho, mas não vejo no governo nele nada demais. O professor, vamos falar um pouquinho do Grêmio, Romildo, eu acompanhei uma parte dessa tua trajetória profissionalmente e depois afetivamente também, né? Ficamos amigos, pra que sejamos bem transparentes com o que nos ouve. E, e, e sempre vi, tu seres um cara que sublima, inclusive na vitória, sublima a vitória, democratiza a vitória, o que às vezes é incomum, né? Nesse personalismo que a gente vive e na derrota meio que mata no peito, não atira pro lado. Eu queria ver, e essa sublimação às vezes passa até uma frieza, assim, né? Que não dá pra te ler direito, mas eu queria tentar entender pro homem, Romildo Bolzã, pro ser humano, Romildo Bolzã, o que que sobrou disso tudo no teu coração? Pergunta interessante, né? Vamos dizer assim, eu não, eu fiquei, sabe quando a gente sai dos cargos, é bom tu sair, sair mesmo, né? Não tem essa história de tu ficar observando os outros. Apegado. Apegado ao cargo, observando os outros, observando os erros dos outros, observando o sucesso dos outros, ficar te magoando ou te ficar, ou tentando martirizar o outro. Tu saiu, saiu. Se quiserem de ti uma opinião, vai lá, te consulta, vai lá e tal, mas saiu, saiu. Nem na sucessão. É sublimação, é o que eu tava falando. Eu saí, eu saí das prefeituras que exerci, deixei sucessor e nunca fui lá. Agora, se quisessem que eu desse uma opinião, me chamasse que o maior prazer ajudaria pro companheirismo. No Grêmio é a mesma coisa com um componente muito difícil de conviver, mas aí eu sublimei mesmo, que é exatamente a emoção, a passionalidade. Ali o ambiente é destruidor, quer dizer, tu tem uma bolha de torcedores que são absolutamente incapazes de ter sensibilidade da percepção das coisas. A vitória é o derrota, ou então a impressão ou não a impressão, mas tudo aquilo que significa a somatização das suas frustrações, como torcedor, como isso, aquilo, tu derruba tudo em cima do presidente. Quando se ganha, todo mundo ganha, quando se perde, nesse, no meu caso, só perdi eu. Porque o elenco ficou lá, os funcionários ficaram lá, todo mundo ficou lá recebendo e, na verdade, o preço veio inteiro. O preço veio inteiro e eu fiz questão que fosse, né? Assim como na recuperação, também não foi pra mim, foi, mas não há problema, sabe por quê? Porque não tem coisa pior na vida. As pessoas, às vezes, esquecem que tu voltaste pra primeira divisão, né? Não, e de tudo que a gente passou no Grêmio, foram oito anos, teve um ano que foi desastroso, um ano foi de recuperação, mas seis anos foram vitoriosos. Vamos combinar, foram vitoriosos. Um ano foi terrível, porque caímos, um ano foi de recuperação, mas seis anos foram vitoriosos. O Grêmio saiu de uma seca danada, o Grêmio montou um projeto completamente exitoso no futebol, na base, na formação, na ampliação dos seus recursos, na dinamização da sua receita, foi campeão em cima disso, ganhou títulos que há muitos anos não ganhava, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, recuperou a hegemoneia do futebol nacional, ganhou brasileiro de aspirantes, ganhou vários títulos femininos, que é uma situação que tu tem que poderá hoje, porque faz parte do licenciamento do futebol, o futebol feminino, mas tudo isso ficou apagado por conta exatamente do repachamento e depois veio a recuperação. E isso foi simplesmente simbolizado em mim e eu aceitei o debate porque se há uma coisa constrangedora que eu tenho na vida é de ter proporcionado uma frustração para milhares e milhões de pessoas. Eu acho que isso para mim não consegui, não é que eu não consiga me resolver, mas o que mais me abateu foi ter causado uma frustração a um torcedor do Grêmio que são oito milhões, nove milhões de pessoas. Isso me deixou extremamente angustiado. Eu não tinha outra coisa para fazer na vida, não sei recuperar, mas isso de certa forma me deixou meu coração bastante atacado, sofrido e vamos dizer assim, eu não tenho mais nenhuma situação de rescaldo, de resquício, de qualquer situação emocional com o clube, mas eu não consegui voltar ao estádio, eu não consigo conviver no Grêmio, eu não consigo mais fazer absolutamente nada que seja a vida coletiva do clube. Participe lá com os amigos que foram solidários com o clube. Ou seja, sobrou uma cicatriz. Sobrou uma cicatriz. Eu participo com o meu grupo político lá que foi solidário, continuou solidário comigo até os dias de hoje, mas vamos dizer assim, na verdade eu não tenho mais aquela naturalidade de frequentar o ambiente do clube, porque eu me sinto à vontade e de certa forma tudo aquilo que a gente pôde construir, embora tenha muita solidariedade na rua, eu te diria que... Eu ia te perguntar isso, normalmente processos passionais na política e no esporte ainda mais, depois que passa as pessoas olham e dizem... E hoje como é que está isso? Eu tenho uma recepção, eu tenho uma recepção extremamente afável. Torcedores que festejam, torcedores que inclusive... Mas veja bem, isso me contempla, mas eu não consigo tornar isso uma coisa, vamos dizer assim, na bolha, na bolha do futebol, eu não consigo tornar isso uma coisa que para mim me contemplei, mas vamos dizer assim, na recepção das pessoas, na... 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 naquilo que significa, vamos dizer assim, a... a... o carinho das pessoas, muito tá valendo hoje, muito mais daquele... daquele... vamos dizer assim, daquela prestação de contas final, valeu muito mais as coisas boas para essas pessoas, e isso eu tô falando de noventa por cento do torcedor. Tia, porque tu fosse campeão da América, simplesmente, né? E só três... só três vezes aconteceu isso, duas com o presidente Koff e uma conosco. E ser presidente da... e ser campeão da América novamente não vai ser fácil. E como é... então vamos falar de uma coisa boa, né? Porque eu e eu tenho visto as tuas últimas entrevistas e óbvio que todo mundo fala daquele episódio da queda e blá blá blá. Eu queria te ouvir sobre o episódio do... da Libertadores. O que que tu lembra? Como é que foi aquele título? Aquela vitória. Eu me lembro, eu me lembro de tudo, tia. Eu me lembro de tudo, né? É mesmo? Eu me lembro de tudo. Eu me lembro do nosso primeiro jogo na Venezuela, nós ganhamos de dois a zero lá, nós nós chegamos na Venezuela, tivemos que levar água, tivemos que levar uma série de de alimentação pra comer lá de um e a e a refeição era extremamente resumida, era geralmente tu tens lá pelo menos uns uns quinze tipos de salada e mais algumas coisinhas, eram dois, três tipos de salada, arroz, feijão, uma carne e deu, era uma coisa, mas ganhamos de dois a zero aquele jogo, depois a trajetória foi, fomos passando, passando, chegamos a encruzilhada das cortas de final que foi contra o Botafogo. Ah, o Botafogo. Foi um jogo que empatamos lá de zero a zero, ganhamos aqui de um a zero no segundo tempo, com um gol do Lucas Barrios, depois fomos jogar as semifinais, que era uma partida extremamente difícil em Barcelona e lá eu queria simplesmente um empatezinho, porque só saímos de Barcelona em Goiá, do contra o Barcelona em Goiáquil. É o Barcelona de Goiáquil. Em Goiáquil. Aquilo seria uma coisa, vamos dizer assim, extremamente preparatória e boa pra nós fazermos o resultado aqui, mas tocando três. Tocamos três. E aí, eu olhava aquilo, parecia uma coisa estranho. Do Grêmio tem que ser sofrido, né? Tocamos três ao natural e perdemos aqui de um a zero, mas aí foi, o jogo foi administrado. Aí depois fomos pra aquela, quando jogamos aquela, aquele jogo lá da semifinal e depois ficamos torcendo pelo jogo do River e do Lanús, eu achava que a gente enfrentava o River, por uma razão muito simples, era o River Plate, né? Mas o River. Essa marca toda. Essa marca toda e vamos dizer assim, o time de simpatia, o time de muita força política na Comebol e tudo mais e lá por incrível que pareça, né? Esse inconsciente coletivo de, de favorecimento existe, mas eu não vi tanto isso. Engraçado, né? Eu não vi tanto isso. Eu acho que o futebol realmente se faz com grandes times, com grandes momentos e muitas vezes se justifica no inconsciente, no inconsciente da, 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 vamos dizer assim, da, da obscuridade do futebol, que não é exatamente isso. Pode ter, quando querem se fazer isso, se faz de uma maneira muito mais sofisticada, mas não é na oficialidade, não é na oficialidade. Então eu vou te dizer assim, ó, depois que nós passamos aquela edição, eu dei o Lanús. Ah, agora vou combinar e vamos combinar. Aquele jogo aqui em Porto Alegre nós ganhamos de um a zero com gol no primeiro, no segundo tempo do Cícero e aquele jogo parecia que tava encardido, que nós íamos pro empate, que não sei o que lá e tal e a arbitragem nitidamente amursecando o jogo, nitidamente fazendo a parada de jogo, nitidamente dando fotos em excesso e eu vou te contar um episódio daquele episódio, daquela, daquele jogo lá. Eu saí do estádio, eram duas, duas da manhã, mas eu pedi pro pessoal me avisar, quando, quando a arbitragem sair, quando a arbitragem sair, né, vocês me avisem, tá vendo? Eu e minha mulher só. Ah, teve isso? Quando a arbitragem, eu fiquei esperando ali, mas eram umas duas da manhã, a vanda arbitragem. Tu te prestou. A vanda arbitragem se movimentou pra ir embora. Sabe o que eu fiz? Ah. 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 Eu peguei o meu carro, carro, atravessei na frente da vanda. Não acredito. Tô brincando. Tô brincando. E bati no vidro, bati no vidro assim, ó. É, o Grêmio ganhou o jogo aqui, eu quero falar com a arbitragem aqui assim e tal e o cara, e o cara que tá da federação, que tava batendo no troço aqui, não é o presidente do Grêmio, mas assim, e a arbitragem não é, abre, abre, abre. Eles pensaram que ia, ó, soco, né, eles iam esplombar tudo, senão o gordinho ia virar. Mas eu olhei pro árbitro, disse assim, ó, eu sei quem tu és. Conheço teu nome. Nós ganhamos de um a zero aqui. Só sei o seguinte, se não há, aqui nós fomos prejudicados por vocês pela arbitragem. Se nós tivermos um sucesso na Libertadores, eu sei aonde eu vou cobrar essa conta. Ah, falaste? Falei. Se nós tivermos, eu sei onde eu vou cobrar essa conta. Dei as costas e foi embora. Isso é coisa de louco, né? Dei as costas e foi embora. Podia virar um boletim de ocorrência. Podia virar um boletim de ocorrência. Aí fomos pra lá, tocamos dois a zero no primeiro tempo, rapaz. Gol do do Fernandinho e depois daquele golaço do Luan. E depois foi administrado. Quando tava finalizando o jogo, aos trinta e cinco minutos do segundo tempo, aí a segurança começou a atirar a gente pra ir pro pra ele pro vestiário já pra porque dois a zero, né? Quando eu cheguei lá no vestiário, tava dois a um. E o Ramiro vindo no corredor dando chute nas portas. Porque o Ramiro tinha sido expulso. Ah, verdade. E a gente assistiu o jogo até o final. A memória é boa mesmo, gente. E aí o terminou, terminou aquele, terminou o resultado e foi pra lá e os caras da Comebol não queriam deixar entrar no campo, né? Todo mundo lá dentro. E nós, ah, não pode entrar. Damos empurrão, derrubamos todo mundo e fomos festejar. Foi, é. Patião da América e aí nós tava grandão. Aí, bacana. Romildo, e me conte uma coisa. E o Renato, hein? Que figura é essa? Por sinal, antes deixa eu convidar os ouvintes da Bandeirantes, que vão ficar instigados por essa pergunta, só que essa vai ouvir a resposta, só quem procurar a íntegra do nosso programa lá na internet. Quem está conosco na Rádio Bandeirantes, eu me despeço, nós voltamos no próximo sábado. Bom dia, bom final de semana. Me conta do Renato. Tu conviveste com ele, me me dá o raio-x dessa figura. Olha, eu vou até dizer como é que eu me, como é que eu entendi o Renato. Eu não, eu conheci o Renato, jogador de futebol, era o meu ídolo, tal, aquelas coisas todas, ídolo do clube, eu tinha uma, uma admiração profunda, pela, eu sempre achei irreverente, é muito irreverente, mas era um, era o ídolo, né? Com o Renato eu aprendi a seguinte forma, e eu tenho que ter com ele um comportamento que se lhe seja, e dar condições de trabalhar, e dar condições de desenvolver, eh, de entender que ele precisa desse apoio pra poder desenvolver, ao mesmo tempo que eu tenho que estabelecer com ele um senso crítico de, 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 de hierarquia, e também de, de um comportamento que tenha, que tenha assim, vamos dizer assim, o teu limite vai aqui, não, então eu, eu. E essa parte é fácil? Funcionou. Funcionou. Sabe por quê? Porque eu dei a ele todas as condições de ele trabalhar. Eu entendi que ele precisaria de uma certa soltura. Isso, talvez ele é alguém que precisa de um espaço maior do que os outros. Que ele precisaria de mais, ao mesmo tempo que aconteceu isso, tudo, tudo aquilo que era essencial e fundamental, fizemos em conjunto, debatemos em conjunto, e o nível da autoridade se dava exatamente, não só no respeito a esse tipo de comportamento que a gente teve, a fidelidade desse comportamento, mas principalmente porque tudo aquilo que nós combinamos foi atendido, e tudo aquilo que nós, eh, estabelecemos foi respeitado. Então, esse nível de respeito pessoal se dá confiança, se dá crédito à relação. Então, tu tirava todo, tudo aquilo que ele poderia dar, potencializava, potencializava tudo aquilo que ele podia dar, fazendo, de certa forma, uma liberalização da sua forma de atuação, mas sabendo que por trás dele tem uma pessoa que pode lhe resguardar e ao mesmo tempo pode lhe repreender. E vem cá, o dirigente ficou uma cicatriz, mas o torcedor ativaço ainda? Na televisão, exclusivamente na televisão, só um torcedor ativaço. Mas vamos combinar, depois de oito anos de Grêmio, né? Eu não, 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 eu, eu não vibro mais com os gols, eu não tenho, eu vibro com o resultado, mas eu não tenho mais aquela, é que eu vivi tudo por dentro e vivi grandes momentos e vivi momentos muito ruins. Grande parte foram ótimos momentos, mas aquela história de tu olhar pra e sair, sair vibrando, pular, gritar, aquilo pra mim acabou, virou uma coisa meio assim, vamos dizer, automatizada, porque tu vai pra assistir uma partida de futebol do Grêmio, tu fica esperando sempre com muita, com muita intensidade o resultado, às vezes não acontece, mas a gente procura, de certa forma, dar o equilíbrio, o molho correto pra isso, mas eu não tenho mais aqueles gestos de absoluto, absoluta. Não botaria mais o carro. Três loucura. Não botaria mais o carro na frente do. Não, absoluta três loucurada, torcedor eu não faria, não faço mais isso. Tchê, Romildo, e pra gente fechar, um cara com essa trajetória toda de vida, né? Como eu disse na abertura, tua própria vida é um outro olhar, né? Estabilizado profissionalmente, na família, que projeto tu tens ainda de sonho que tu queira executar ainda na tua vida? Eu vou até dizer o seguinte, eu não, eu não, a profissão eu faço, eu tô advogando de uma maneira bastante tranquila, porque a banca é uma banca bastante organizada, então eu tô lá. Eles trabalham mais do que tudo. Imagino eu. Vamos dizer assim, se é precisar de mim, eu tô aí. Eles tão dizendo isso de mim já não é critério. Eu sei. Sim. Bom, tem uma audiência pra fazer, tem uma sustentação no tribunal pra fazer, tem alguma coisa que não deu coincidência de horários e de cidades, porque a gente tem, a gente já tem de cinco, nós temos cinco escritórios em cidades diferentes, então o que que acontece de vez em quando de fazer isso? Então isso, 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 isso sim. Mas o meu projeto de vida basicamente hoje passa por algumas coisas importantes. Eu gostaria de ver o PDT crescer, o trabalhismo ser uma figura política importante, vai pensar que isso é retórica, não é não. Eu tenho profunda identidade com a questão ideológica. Gostaria de ver o meu Grêmio sempre por cima da carne seca, né? Mas fundamentalmente eu gostaria de ver a minha família prosperar no sentido da saúde, da felicidade deles. O projeto de vida é conviver com eles e lhes dar garantia, o suporte necessário pra que eles possam. Que a tua família hoje é esposa? Esposa, dois filhos, quatro netas. Quatro netas? Netas. Cem por cento netas. Cem por cento feminino. É isso. Vai ser um bem-mandado, então. Eu aceito. Romildo, obrigado. Deus te domine e bom te reencontrar. Eu que agradeço. Da mesma forma, foi um prazer fazer isso contigo. Imagina, foi pra nós também. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro Olhar Apresentação Kleber Benveniu E aí E aí Obrigado.